Eu tô entrando, entrando Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA 5 Online, galera Hoje pra tá realizando mais uma... Que porra é isso que esse cara escreveu, hein? A RD me come Mais uma corridinha, beleza, galera? RD me come, mano, fala sério, mano Mais uma corridinha e eu já tô aqui com a galera toda Mano, salve aí Salve aí, salve aí É nóis Galera, aí ó, um salve aí também, mano Pro Mosquito Gamer, beleza? Um salve aí pro Vitinho, pro Marcelo Fuinha Pro Rian Goste BR E pro Vintage Vinci, galera Um salve aí pra geral, mano Já vai deixando aquele like aí, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E se inscreve também no canal da rapaziada aí na descrição Beleza? É nóis Pode ir Vambora Ladies and Janice Ladies and Janice Ladies and Janice Salve aí, já mandei um salve pra vocês aí Aí, ó Vou ir de volta aqui o quê? Que quê? Que quê? Que quê? Por do sol Eu vou com Por que que você desligou o Volt aqui personalizado? Porque eu tinha Só porque eu tinha Vou de comando Vou de comando Beleza Tá ligado? Ó, atenção Olha a descrição, galera Atenção Quase todos os saltos precisam de turbo Use com inteligência E não use quando houver placa de sinalização Corrida para o bonde dos periquitos Easy Easy Galera, quem criou essa corrida aí, ó Aposta mil contas aí, ó Foi o Rafa, beleza? É nóis, mano Ladies and Janice Olha os caras empinados ali Não, meu carro tá bugado, mano Pizrado, mano Ô Rafa, você tem que alterar a posição do checkpoint Eu testei todas as posições do checkpoint, cara Sem ser nenhuma Nenhuma desse bug Até de fato Ah, mano Os inteligentes aqui já saem com o turbo, se ligou? Mas usa o turbo Oi? Mas é pra nós sair com o turbo Usa o turbo? Aqui? Aham Tá tudo Não tem nenhuma placa, né? Ah, não vou usar, não No loop eu erro Não, aqui não tem perigo, ué Mas não tá? Looping é lá na frente, cara Tem que dar esse pulo aqui, ó Você é louco, cachorreiro Então vambora, né? Agora o Alisson já sabe O Alisson tá lá na frente Ah, não Eu não acredito, velho Eu caí tudo Não tem nada Testou O Alisson já testou, galera Então não conta Vai começar Vai começar O Alisson tá roubando O Alisson sempre rouba, cara Ah, velho Vai tomar nariz, ô Ah, nossa Eu dei muita cagada, cara Foi o outro que caiu ali na água, ali Quem que foi? Eu, eu caí na água toda hora Ah, eu explodi Cadê o Godmode? Godmode? Ai, a maré tá alta, hein O Alisson em primeiro Bora, Alisson É esse aí que eu não venho, então Eu sou o último, velho Eu sou o último Ui, velho Ah, não Vocês não acreditam, não Nossa, mano Onde eu caí? É sério que eu caí aqui? Calma, calma, calma Ah, não Caraca, velho Aqui não precisa do turbo, viu, Alisson Nesse, eu vou Força Ah, não Ah, não Nossa, velho Eu me ferrei ali, mano Vai, 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 vai Caraca, velho É o vermelho e sou eu Ah, não Linda, garoto Linda Ai, ai, ai Errei o All Ride Precisa de turbo nesse All Ride? Precisa Não, se tu Tu ficar mal nele Mal posicionado nele Tu usa pra endireitar Consegue Mas no final Tu precisa dele Beleza Nossa Deixa eu te falar que eu errei, Rafa Depois o All Ride ali Ai, mano É lá na praia? É lá na praia É lá no meio Ah, velho Cai antes Mano Ele não chega lá Aonde, filho? Eu não tô conseguindo chegar na praia Quase o espiral todo Tenta usar no início Se quiser usar Mas não usa depois Vê se ele voar um pouco E depois usa na direção da praia Ah, é que eu sou burro Tô usando assim que eu saio da espiral Não Não, você tem que usar depois Pra você voar Não, não, não Vai, anda, 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 carro Voa, carro Linda Cai na água Não é pra usar o turbo Quando chegar lá? Não, é pra você usar o turbo Na hora que você sair da espiral Aí você vem voando Consegui, mano Consegui Você é esse rosinha aqui, Zeca? Eu sou Vai, 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 vai Caraca, caraca, caraca O Vitinho já foi, viado Foi de mil anos, mano Foi não, o Vitinho caiu, o Vitinho caiu Caiu? Olha o Zeca que eu botando aqui Vai, aí Como é que é o restaurante? Valeu, falou É lá pra dentro do aeroporto Valeu, falou Ui É lá pra dentro? Ai, é que? Ah não, véi Ah não, véi Eu bati no impostor Caralho Ai, pega, 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 pega Por favor, sinerose Ô Rafa, como tu vai pegar aquele Ai Aquele checkpoint ali, mano Olha pra tu ver, galera Depois da paredona Depois da paredona Empina ele Empina o carro E usa na parede Ah, que massa Bota as quatro rodas Olha, você entra dentro do rolo Mano Nossa, Rafa Tu é foda, viu, cara Tu é foda Tu é oitavo, mano Ah, não Mais que merecido, hein Não tá inútil Rafa, faz as cagadas, véi Mas eu não entendi ainda Como é que eu vou empinar o carro aqui Levanta o carro pra cima Puxa ele Ô, Zeca Tipo, chega na hora que tu estiver quase caindo nele, tá ligado? Não entendi Ai Na hora que tu estiver quase chegando na paredona Tu empina o carro Aí, ó Fala fora, mano Empina o carro, beleza Caraca, tem outra ride lazarenta aqui Eu tô errando o meu ride Tô descendo, mano Tô descendo o carro Caraca, mano Tá todo mundo aqui no ride, filho Já tem uma cara que nós estamos aqui Ah Meu Deus Eu não consigo parar aqui, cara Eu não paro de pé Eu também não Eu tô apanhando aqui no começo Eu tô chegando aí Tô indo de costa, mano Tô indo de costa Ó, quem fala, ó, quem fala Não Do... Pro ar, no caso Aí, os meliante já tá tudo aqui já, mano Deus me livre Nossa, que explodir Ô, mano Assim Não entendi O que que tem que fazer nessa parte Eu me joguei Eu me joguei Foi pra dentro do aeroporto aqui, ó Aí, agora que você usou a cabeça Ah, porra, velho Que dificuldade, mano Mas ele usou a cabeça de cima Ou a cabeça de baixo? Eu usei aquela que entrou dentro do seu orifício Ah, mal Ai, eu falei de todo mundo Que aí fazia tudo Boa, rapa, linda Caraca, tem segunda volta ainda Não, faz com a segunda volta Ô, por que que não chega o carro lá no aeroporto? Aonde? Zeca, você tem que ir pro lado, Zeca O mais perto possível do aeroporto Peraí, peraí, peraí Ele passa direto o checkpoint por cima dele Mas se tu quiser puxar o carro pra frente Tu joga ele pro início do aeroporto aí, ó Ah, entendi Caraca, você rouba Então quer dizer que você quer... Não, é caminho alternativo Não, é trapaceiro Caminho alternativo Ah, não Não, não, não É verdade Caminho alternativo é uma boa saída pra quem rompe Ah, meu Deus Caraca, essa parte ali que você tem que sair do tubão é da hora, hein, mano Eu queria conectar um tubo no outro lá em cima, lá E usar o turbo no ar pra pegar o turbo do em cima Eita Você é o bichão dele Caraca, pegar o cano lá em cima, mas só que eu não consegui nunca acertar Ai, não, volta, volta, volta lá, mano Errei Você já tá ligado que a gente tá esperando você fazer próximas corridas, né? Ah É o quê? Tá ligado que a gente já tá esperando você fazer mais corridas Ai, não, mano Para de errar, Robert, esse é o inútil Olha pra tu ver, já tem um chegando aqui, já, velho Meu Deus do céu, eu tô quase dando a ult F4 Boa, garoto Ah, não, novidade Vai, vai, dá o ult F4 aí Ai, ai Boa, garoto Nossa, eu caí dentro do tubo Ah, o Vitinho terminou, mano Ó, o Vitinho, cara É, remete Ah, ele tava, ele tava dando a volta, ô, Rafa Ele não tava fazendo o negócio verde O que tem que fazer o tubão aqui Ele tava pegando o checkpoint, se jogando lá embaixo E entrando no aeroporto Mas não tem como fazer, eu fechei o lado É, não tem, sim Então vamos fechar ela de novo Até não fechou tudo, não Depois você edit isso daí e fecha Vitinho ladrão Ah, então Ah, não cai no buraco, não, mano Boa, garoto Linda carro Eu tinha um para sempre Ô, Rafa, você tem que fechar aquelas entradas do aeroporto ali Se eu fechar naquilo ali, já era Caraca, velho Agora na segunda volta ali, o que? Eu consegui fazer o wallride de primeira Não acredito que eu vou cair em cima da plataforma Não, não Ai, não, não capota não, mano Eu não consigo cair dentro do aeroporto Ô, Zeca, você vai pro lado, Zeca Mas o meu não tá indo, você não tá entendendo Ah, meu controle desligou Caraca, mano Virou moda agora meu controle desligar nas corridas, velho Caralho, velho Sacanagem Vambora, time Estamos em quarto Olha ali, ó Tem um aqui Eu acho que pelo menos na terceira posição Eu acho que eu consigo, hein Vem, vem É o in-game Sou eu, sou eu Ah, e ativou sempre Demais aí, Dez É, Dez, mora Caraca, mano Onde que tá, Alberto? Então deve ser esse lado aqui, ó Deixa eu ver, Rafa Acho que esse aqui, ó Bora, bora, bora Goal Acho que ele pula pra lá, ó Caraca, ó É, tem cano, tem cano cair de grade Caraca, velho São duas voltas É o Rafa que tá em terceiro, mano Achei, achei, achei É pela entrada do aeroporto, Rafa Aqui, aqui, ó Não, não, ó Vou te ensinar Vou te ensinar É aqui, ó Ah, eu gastei o tu... Caraca, mano Caraca, lá embaixo, ó Não, não, mas olha pra trás Na sua rampa verde Vai ali na sua rampa verde Ah, não, já voltei a restaurar Caraca, eu achei que ia dar certo O que eu tinha feito, mano Aponta Ah, não Em cima dela Vai em cima dela E mira pro aeroporto Vai em cima dela e mira pro aeroporto Vira, vira Vira Mais um pouquinho Agora ativa o nitro Boa, boa Consegui passar, galera Aleluia Viu? Não, mas não entra aqui Ah, ele é nada Entra, entra assim Dá ré Entra lá na entrada Oxi Ah, para que eu entrei, velho É Vai pela entrada Fecha tudo Ah, não Não vamos começar a errar nesse O pior, o pior O pior não É, o pior que eu vou fechar Exatamente aqui Pra nego tentar roubar E tomar no... Quando chegar aqui Se ferrar Porque ele vai perder Aaaaaah Eita porra Quem explodiu aí? Vamos parar de pé aqui Vini ativa de novo A rede Nossa Cagou 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 Cagado, velho Todo mundo já deu a segunda volta Caraca Mas boa Pelo menos o terceiro lugar A gente conseguiu, galera Ficou no pódio, pelo menos Que porra, mano Que corrida da hora, velho Galera, olha aí Se liga, ó Tamo finalizando aqui, beleza? Com o Bob e o Zeca Deu o alt F4 Aqui da corrida Galera, eu fiquei em terceiro Mas a corrida foi criada Pelo Rafa Muito show, beleza? O link do canal do Rafa E o da galera toda Tá aí na descrição Manda um salve aí, galera Salve aí Salve aí Muito obrigado por assistir até aqui E não esquece daquela hashtag Bob e Zeca rage Já é Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Oi Ladies and Diamonds